Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu nome é Raid Neyrego e este é o canal Saber de Deus. Portanto, se você quer saber de Deus, permaneça aqui conosco e que Papai do Céu derrame muitas bênçãos sobre a tua vida. Receba também nosso abraço caloroso e a paz do Senhor Jesus. Que a paz do céu venha sobre a tua vida e de toda a tua família. E pra você que vai permanecer até o final do vídeo, saiba de uma coisa, você escolheu a melhor parte. Pois aqui Deus vai falar ao meu e ao teu coração através do estudo diário da Bíblia Sagrada. Mas antes, quero pedir carinhosamente que, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like todo especial. Escreva nos comentários que já fez o estudo de hoje e compartilhe com o maior número de pessoas possível. No livro do profeta Joel, capítulo 14, estão escritas as seguintes palavras. Ouça! Quem é sábio, quem entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andaram neles, mas os transgressores neles cairão. As pessoas precisam compreender essas coisas. Portanto, sejamos um semeador, uma semeadora da palavra de Deus. Agora, eu quero orar com você. Se coloque em posição de reverência e oremos. Vinde! Cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saímos a seu encontro com ação de graças. Vitoriêmo-lo com salmos. Porque só o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei. Vinde! Adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ó Santo Pai, aqui estamos em Tua presença. Tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Afasta também de nós a nossa iniquidade que é grande, pois queremos alcançar a salvação. Quero aproveitar para te apresentar cada estudante da Tua palavra. Se estão aqui, é porque estão buscando conhecimento, o que é de grande importância para quem quer fazer parte do Teu reino. Certa vez o profeta José disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu vejo isso como algo muito sério, meu Senhor, pois a maioria de nós somos preguiçosos para estudar, principalmente a Tua palavra. Afasta de nós esse mal, Pai querido, e enche-nos do Teu Santo e Bom Espírito. Não permita que ninguém saia deste estudo sem receber a paz, a alegria. Alguma palavra que o ajude neste momento e as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e de sua família. Se tem alguém aqui com algum propósito, que está buscando ao Senhor por uma bênção específica, fica atento, Pai de amor, às súplicas dessa pessoa e responde de acordo com a Tua bondade e a fé que existe nesse coração. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Vamos ouvir agora a leitura da palavra no livro de Êxodo, capítulos 14 e 15. Diante da perseguição dos egípcios, Deus mais uma vez manifesta o seu poder e abre o mar vermelho diante do povo de Israel, fazendo-o passar em segurança e destruindo o exército inimigo. Agora, preste muita atenção, pois Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Êxodo, capítulo 14 Perseguição de Israel Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pihairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-sefom, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também seiscentos carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pirairote, de fronte de Baal Zephon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não dê mais, Aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A passagem pelo meio do mar Disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz-lhe aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e alvorotou o acampamento dos egípcios. E emperrou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles, contra os egípcios. Os egípcios perecem no mar. Disse o Senhor a Moisés, Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos, de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo capítulo 15 O cântico de Moisés Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram, Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou do mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Adon se perturbam. Nos poderosos de Moab se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste. Ó Senhor, para a tua habitação, no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todos sempre. Porque os cavalos de faraó com os seus carros e com os seus cavalarianos entraram no mar e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Antífona de Miriam e das mulheres. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas. A 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